Seu Roberto, menino ouviu! Amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Olha que amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, quero uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, quero uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Não dá mais, quero uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, quero uma briga em cima da outra Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Olha que amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, quero uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, quero uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Não dá mais, quero uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, quero uma briga em cima da outra Segura o meninão, seu martelo Hoje eu tô de raio com o CSW 4 Preta Vem comigo a Cibar, seu Roberto meninão, vivo Quando é que eu tô de raio com o CSW 4 Raparigueirinho, sou o rei dos contatos Eu tô de raio com o CSW 4 Raparigueirinho, sou o rei dos contatos Rodoaram 22, as novinhas cinco Eu sou do meu paredão, desci com o dedo na boca E hoje eu vou sair com a Sofia Valesca E eu vou chegar causando o CSW 4 Preta A Sofia vai, e a Valesca vai Entrar na SW 4 Preta Do papai, vai descendo, vai Vai sentando, vai Vai bem devagarinho, vai no banco de trás A Sofia vai, e a Valesca vai Entrar na SW 4 Preta Do papai, vai, vai descendo, vai E vai sentando, vai Bem devagarinho, vai no banco de trás Rodoaram 22, as novinhas cinco Eu sou do meu paredão, desci com o dedo na boca E hoje eu vou sair com a Sofia Valesca E eu vou chegar causando o CSW 4 Preta A Sofia vai, e a Valesca vai Entrar na SW 4 Preta Do papai, vai, vai descendo, vai E vai sentando, vai Vai bem devagarinho, vai no banco de trás Vai, a Sofia vai, e a Valesca vai Entrar na SW 4 Preta Do papai, vai, vai descendo, vai E vai sentando, vai Vai bem devagarinho, vai no banco de trás Olha o menino que ele pode Rafa e Mari Olha o sucesso aí Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Largaram a bota e a escola e também minha cela Usa tênis, bermuda, dizem sempre mela Mas quando eu penso em maquejada ainda é um favor Eu desisti de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim Eu não quero outra Apertar o lumento na peste No modo cavalo Que eu disse manda, pois Manda, pois Rafa a porteira só do touro O barqueiro tá preparado Manda, pois Manda, pois Pode ser vinte e cinco a roupa O meu cavalo é deixado Manda, pois Rafa a porteira só do touro O barqueiro tá preparado Manda, pois Manda, pois Pode ser vinte e cinco a roupa O meu cavalo é deixado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Largaram a bota e a escola e também minha cela Usa tênis, bermuda, dizem sempre mela Mas quando eu penso em maquejada Ainda é uma, pois Eu desisto Vai! A minha vida é assim Eu não quero outra Apertar o lumento na peste Aciona o modo cavalo Que eu disse manda, pois Manda, pois Rafa a porteira só do touro O barqueiro tá preparado Manda, pois Manda, pois Pode ser vinte e cinco a roupa O meu cavalo é deixado Manda, pois Manda, pois Rafa a porteira só do touro O barqueiro tá preparado Eu disse Manda, pois Manda A porteira só do touro O barqueiro tá preparado Essa é a pegada do menino ao vivo O barqueiro tá preparado Porque você tem um hó O barqueiro tá preparado O barqueiro tá preparado O barqueiro tá preparado Vem comigo acima Nosso amor é uma piada aqui Então sem graça faz a gente rir Pra não piorar, só pra não chorar Pode adiantar o nosso triste fim Encorrando na barriga, já não temos vida Esse homem é orgulho, tudo vira e briga Já não temos vida, esse homem é orgulho Rouba minha brisa Mas acontece que eu te amo Esse seu bobo chamando que me faz permanecer me dar prazer Mas acontece que eu te amo Esse seu bobo chamando que me faz permanecer Mas acontece que eu te amo Esse seu bobo chamando que me faz permanecer me dar prazer Mas acontece que eu te amo Esse seu bobo chamando que me faz permanecer O nosso amor é uma piada aqui Então sem graça faz a gente rir Pra não piorar, só pra não chorar Pode andar o nosso triste fim Empurrando a barriga, já não temos vida É ciúme, é orgulho, tudo vira e briga Já não temos vida É ciúme, é orgulho, rouba minha brisa Mas acontece que eu te amo, esse seu povo Chamando o que me faz permanecer me dar prazer Mas acontece que eu te amo, esse seu povo Chamando o que me faz permanecer Mas acontece que eu te amo, esse seu povo Chamando o que me faz permanecer me dar prazer Mas acontece que eu te amo e esse tempo vou chamando o que me faz permanecer E eu morava no interior, era um cara pobre, desfuxo, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um gocoador Cansado de sofrer, tem de ser espilhado Comprei o paredão pra tocar no gocoadrado E o pobre coitado do interior Agora pegou a mama, rapariqueira e pegador E arregaça o som e bota ele pra adorar Dentro do meu gocoadrado, as novinhas que é ele Arregaça o som, não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu parede E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gocoadrado, as novinhas que é ele Arregaça o som, não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu parede E eu morava no interior, era um cara pobre, desfuxo, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um gocoadrado Cansado de sofrer, tem de ser espilhado Comprei o paredão pra tocar no gocoadrado E o pobre coitado do interior Agora pegou a mama, rapariqueira e pegador E arregaça o som e bota ele pra adorar Dentro do meu gocoadrado, as novinhas que é ele Arregaça o som, não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu parede Que pegada é essa, pau? Ave Maria! Se é Roberto Meninão, vivo! Vem, vai, vai, vai Puxa meu baté! Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, se você quer saber Te esqueci, há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, meu negócio de calor Fez uma cozinha maior Pra jantar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Vem comigo assim, vai! Coração, receitor De hoje em hoje, o ano é sua dose de anti-amor Já tomei o seu dor Eu sou seu parceiro, o coração é meu doador Coração, receitor De hoje em hoje, o ano é sua dose de anti-amor Já tomei o seu dor Eu sou seu parceiro, o coração é meu doador PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, meu negócio de calor Fez uma cozinha maior Pra jantar a família ao redor Esquece, jantar fora é bem melhor Coração, receitor De hoje em hoje, o ano é sua dose de anti-amor Já tomei o seu dor Eu sou seu parceiro, o coração é meu doador PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Sim, pô, me me dá o meu bater PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta